Hoje em dia estamos habituados a conviver com as câmeras de segurança por toda parte, mas até que ponto elas realmente nos protegem e quando é que passam a ser uma ameaça? Confira na matéria da repórter Daniela Santos. Em 1948, o escritor George Orwell escreveu sobre um futuro em que a sociedade viveria sobre o controle e vigilância. O livro, intitulado 1984, previa um cenário em que nada escapava do olhar atento das câmeras de segurança. Você aí, já parou para pensar que somos vigiados a todo momento? Mas qual é o limite entre segurança e a invasão de privacidade? Eu sou a favor da câmera de segurança. Eu já fui assaltado três vezes já e essas câmeras me ajudaram. Eu concordo com as câmeras sim. Com as câmeras, o monitoramento, mas segurança ainda. Flávia tinha um sistema de câmeras instalado numa escola de educação infantil aqui de Jacari, mas teve de retirar por ameaça à segurança. Se o pai matricula a criança na escola e passa dois meses, o pai sai. Aí eu tenho que mudar toda a senha. Então eu teria que fazer um aprimoramento onde aquele pai saísse e ele já não conseguisse mais fazer o acesso. Então eu não conseguia fazer isso. Aí ele não está na escola, o filho dele não está na escola e ele continua acessando as câmeras. A da Hilton é pai de três crianças e defende o uso das câmeras tanto nos locais públicos quanto nos privados. Olha, como pai eu acho que é importante você ter o monitoramento por câmeras, porque é uma referência de segurança. Você tem a câmera monitorando, você tem uma tranquilidade. Como cidadão eu acho importante também, porque a gente anda sempre corretamente com as coisas, então eu não tenho que temer com relação à privacidade, então eu acho importante sim. Vanessa Galvão destaca que há os prós e contras deste controle perante as pessoas e que é preciso tomar cuidado. Como mãe, assim, você tendo uma câmera para você visualizar o seu filho, você fica mais tranquila. Só que também tem o outro lado que você não sabe quais são os pais, para quem que eles vão dar essa senha, que só você até então tem acesso. Então você fica meio receosa, até porque a gente mora também num condomínio que tem câmeras. Só que assim, ninguém assiste, a não ser um profissional lá assistindo. Então, hoje em dia, assim, eu fico meio pé atrás. Eu prefiro que não tenha. Ricardo Ferfogli é sociólogo e faz uma análise do limite do uso das tecnologias. A questão da segurança é algo da modernidade, é algo da nossa contemporaneidade. Então, a questão da segurança é uma questão fundamental e é uma das prerrogativas, inclusive, dos direitos modernos, das condições, das necessidades, dos direitos civis do cidadão. Essa questão da segurança, ela tem um limite, ela deve ter um limite, como para tudo, inclusive. Na medida em que cada vez mais as pessoas se sentem inseguras, cada vez mais elas recorrem aos mais diversos mecanismos de segurança. E esse processo, em determinada medida, ele pode condicionar aos indivíduos certas determinantes de segurança, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente sente que os espaços das nossas privacidades têm sido invadidos. Esse limite não é fácil ser estabelecido, porque ele demanda negociações. E negociações essas, que não necessariamente não necessita, que não é uma condição só de intervenção do cidadão. Criar esse mecanismo de uma relação em que a gente possa estabelecer aquilo que é ético e aquilo que não é ético dentro do sistema de segurança é algo que tem que ser constantemente negociado por todos nós. Visando otimizar a utilização da frota de ônibus de Jacareí, a JTU, principal concessionária de transporte público do município, encomendou um estudo técnico de readequação de linhas. O resultado foi apresentado ao prefeito e aos vereadores na quinta-feira, dia 22, e prevê alterações que afetarão, a princípio, cinco linhas. A TV Câmara estava lá para cobrir a reunião. Veja a reportagem. O estudo de readequação de linhas foi encomendado pela JTU em atenção a um pedido feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Tudo partiu de reclamações que chegaram à prefeitura referentes à superlotação dos ônibus, horários das partidas, tempos das viagens, atrasos e dificuldades de integração. O trabalho foi realizado por um especialista em transportes públicos que já tem a experiência de readequações semelhantes feitas em outras cidades brasileiras. Na tarde da quinta-feira, ele apresentou os resultados a membros do Executivo e do Legislativo da cidade, esclarecendo que as modificações deverão ser implementadas em três fases. Elas incluem reprogramações e fusões de algumas das rotas já existentes. Presentes à apresentação estavam nove vereadores, dentre eles a presidente da Câmara, o secretário municipal de mobilidade urbana e o prefeito municipal, além de representantes da diretoria da JTU. E hoje, essa reunião foi exatamente para a empresa trazer as soluções dos problemas que ao longo do ano passado todo nós encaminhamos a ela. Isso foi feito através de um estudo muito bem estruturado, onde nós vamos conseguir otimizar linhas que hoje estão subutilizadas, que estão atendendo, muitas vezes rodando vazia no retorno do seu percurso. E vamos conseguir unir essas linhas, criando grandes linhas que atravessam toda a cidade, diminuindo a necessidade da integração, do cidadão ter que descer do ônibus, subir. Então, a viagem fica mais rápida, fica mais confortável. Então, é a modernização das linhas, do desenho que ela tem hoje, para um traçado que atende com mais conforto e mais eficiência a nossa população. É você tentar melhorar a utilização do transporte para o usuário, fazendo com que ele consiga ter um melhor aproveitamento da frota operante. Jacareí, pela questão da configuração, da questão das dificuldades naturais que a cidade tem. Então, quando você tem uma cidade que ela tem as questões de dificuldades com relação a rio, travessias, pontes, rodovias, então isso faz com que você tenha muitos gargalos. E a cidade não é diferente, ela tem muitos gargalos que acabam por atrapalhar essa questão do transporte. Não só o transporte, como o usuário do veículo também. A ideia é que as mudanças aconteçam, mas sem mudar, por exemplo, muito o desenho das linhas, no sentido de tirar os pontos de ônibus de lugar, afastar os pontos de ônibus dos locais onde a população já está acostumada a embarcar, então, que a gente consiga ajustar o desenho das linhas sem mudar muito o hábito das pessoas se locomover dentro da cidade. Acho que é uma reunião muito produtiva, visando o bem-estar da população, melhorando o transporte. Esse é o objetivo da JTU, de mãos dadas junto à Prefeitura e à Câmara Municipal. Prefeito, se chegou a alguma conclusão nessa primeira reunião? A conclusão que já tínhamos, que precisa ser estudado, que precisa ser melhorado o serviço público do transporte coletivo na cidade. Esse estudo leva em consideração a demanda, o usuário, de onde ele sai e para onde ele vai. Nessa primeira fase, nós estamos pensando em 27 linhas, que atendem a mais ou menos 33% dos usuários e cinco grandes bairros. Apresentamos o projeto, que foi construído junto pela empresa, pela secretaria, com a consultoria contratada para esse fim, para que os vereadores conheçam, analisem. Posteriormente, faremos uma audiência pública para apresentar e depois implementaremos essas mudanças. Nesse primeiro momento, é portanto a primeira fase, que vai atender a 33% dos usuários. Até aqui o senhor está satisfeito? É um estudo que precisa ser criticado, precisa ser visto, precisa ser apontado às vantagens e desvantagens e precisa ser experimentado, e isso que estamos construindo junto com a Câmara Municipal. E 30 anos depois de sua maior conquista, o Jacareí Atlético Clube, o nosso JAC, a equipe profissional de futebol da cidade, está se reestruturando e tem grandes planos para o futuro. Daniela Santos. O JAC, para mim, porque eu nasci aqui, representa o que eu quero ver um dia o JAC, disputando o Campeão da Paulista, tudo, né? Porque é bonito, não é verdade? Ele já é visto nacionalmente, ele já é visto, como eu falei para vocês, né? Por causa das televisões, né? Eu teria. Então é isso que eu quero ver o JAC lá em cima, você entendeu? Esse não é só o desejo do seu Sidney Alvarenga, de 66 anos, torcedor do JAC, mas de todos os apaixonados pelo clube. Fundado em 27 de outubro de 1980, o Jacareí Atlético Clube é o único time de futebol profissional aqui da cidade. Sua maior conquista foi o Campeonato Paulista da Série A3, no ano de 1988. De lá para cá, a equipe foi perdendo cada vez mais espaço no cenário do futebol. Desde 2014, o clube não disputa uma competição oficial. Neste ano, bateu na trave, mas ficou fora da quarta divisão do Campeonato Paulista, que inicia em abril, por conta da parte documental. Flávio Carlotto, presidente do JAC, há pouco mais de dois anos, explica esta situação e complementa que o foco agora é o investimento nas categorias de base. Na verdade, o que nós não conseguimos foram os laudos a tempo para a gente apresentar na federação. Em matéria de estrutura, a nossa estrutura está em acordo. Temos ainda algumas coisas para serem feitas, como a vedação do outro lado da arquibancada, algumas outras situações de vestiário. Mas do restante foi feito, parte elétrica, parte hidráulica, parte serralheria, parte segurança. Então, foi feito. Falta ainda a fiscalização da vigilância sanitária, falta ainda também da polícia militar e a da defesa civil, afinal. Após isso daí, a gente consegue estar com todos os laudos, levar na federação, estar em conformidade para poder disputar os campeonatos. Como nós não conseguimos disputar o profissional, sub-23, nós vamos, os nossos esforços serão para organizar as categorias de base, não só no estádio, mas também nos bairros, como também montar um time sub-20 para disputa no segundo semestre do campeonato paulista da segunda divisão. E também focando, por que não, da Taça São Paulo, o ano que vem, ser organizada aqui em Jacareí. Para dar visibilidade à equipe, que está há bastante tempo parada profissionalmente, em 2017, o Jacareí Atlético Clube firmou uma parceria com o time de futebol clássico de salão para a disputa do campeonato sul-americano e Taça Brasil. Nesta última competição, a equipe foi campeã e se classificou automaticamente para o sul-americano deste ano. Mas Carlotto afirma que ainda é cedo para pensar em estender este vínculo. Então, para o sul-americano, nós vamos disputar porque nós estamos classificados. Porém, como o Jacareí, atividade principal, campo, ainda não voltou, nós não temos o porquê pensar em outras modalidades sem colocar essa casa em ordem. O Eduardo é jacareiense e também torcedor da equipe e acompanhou vários momentos do seu tímido coração. Sou nascido aqui em Jacareí e eu praticamente moro muito tempo aqui nas irlandesas e praticamente vi esse estádio sem construído. Participei de vários jogos, assisti muitos jogos da Copa São Paulo, do Campeonato Paulista. Como numa troca de passes, dessas que acontecem em campo de futebol, o Jacareí se estabiliza aos poucos, com a certeza de que dias melhores virão no gramado e fora dele. E com os nossos parabéns à Santa Casa e a todos os seus colaboradores presentes e passados pelo inestimável serviço prestado em mais de um século e meio, esta edição do Notícias de Jacareí fica por aqui. Reveja todas as reportagens em nosso canal do YouTube, youtube.com.br tvcâmarajacarei e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br tvcâmarajacarei. Continue prestigiando a nossa programação e nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus